E aí gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Como eu falei no último vídeo, esses próximos vídeos que vão ter vão ser tudo focado em campeonato que a gente tá jogando diariamente lá na gringa, então vai ter meio que uma trajetória, digamos assim. O último vídeo foi da nossa primeiro título jogando um campeonato lagado, a gente foi o primeiro time brasileiro a ganhar um campeonato lagado. E esse vídeo aqui é da nossa primeira vitória, tá? A nossa primeira win dentro de um campeonato, dentro de uma partida. Estão sendo momentos únicos pra nós, que a gente tá conseguindo evoluir aí cada vez mais. E espero que vocês estejam curtindo esses vídeos e esse conteúdo que a gente tá trazendo, fechou? Tamo junto, bom vídeo aí pra vocês e um beijo, é nóis. Cara, eu não acredito que você ainda tá perdendo o meu controle em parceria com a Eves, hein? Se liga nessa maravilha, a InAssist Abuser nele. O controle tá na descrição, hein, rapaziada, no primeiro link. Controle absurdo, o melhor controle que eu já usei e olha que eu já testei muito controle na minha vida. Ele tem clique de mouse, tá? Aqui nos gatilhos, então é instantâneo. O acionamento dele é 0,5 milímetros, é insta. É muito mais rápido que um trigger stop, que é o antigo acionamento de controle profissional. Então a tecnologia aqui é muito avançada, tem grip pra tua mão no suato, que joga 12 horas por dia aí. Ele tem a opção de 4 pedals, eu uso só 2, mas dá pra tu botar com 4. E ele é muito, muito leve e nem vou falar nada desse design absurdo dele, né, rapaziada? Então, mano, clique no link na descrição, aproveita, compra lá e é nóis. Tamo junto. É um PQD só aqui, ó, um PQD, um PQD, ó, tá aí, ó. Tem de onde ele não? Tenho. Morta. Pessoa em cima. Preciso de vocês, preciso de vocês. Em cima de vocês, com a vacuna, em cima de vocês. Ah, é. Relaxa, tá tudo debaixo, só tudo debaixo. Tá tudo debaixo, tá tudo debaixo. Tem para nada sem querer, véi. Tem uma arma aqui. Não, não, não. Calma, calma. Ah, eles vão subir do outro lado, né. Eu vou ter que baitar vocês, guys. Alguém tem munição de médio calibre? É, bot. Ah, é? Ah, sim. Tá do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado. É ele, é o último, é o último. Mano, pega pelo high e os outros vão pelo low. Eu tô pelo 2, eu tô pelo T2 já. Tá, tá. Eu vou ir low, então. Ah, Deus do céu. Ele tá subindo, 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 subindo. Tem que matar esse cara, Tamarco. Ele que vai, ele que vai. Comigo, 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 comigo. Matei, 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 matei. Tem mais minas. É outro time, é outro time, é outro time. Mentira. Esmoquei loja. Tá, eu vou ir. Mas já acabou de esmoquear, matei. Ah, eu fui pegar dinheiro, fui pegar dinheiro. Eu comprei, eu comprei. Nossa, que lag, ó. Tá em cima de nós, não? Sim. Tá, tá. Tá em cima de nós, 100%. Tem do outro lado também, aqui. Tem? Nossa, a gente tá preso, então. Mas o problema é a gente passar, Ladote. Não sei se os caras vão deixar nós e a gente passar. Não, dá, dá pra passar. Tem cara aqui na reta. Ah. Pra ver quantos... Tá na reta, hein? Tem que pegar eles de quase, então. Tá pegando a Laldate. Tá pegando a Laldate, tá pegando a Laldate. Tá, tá pegando a Laldate, pegando a Laldate. Tá na minha direita. Corre, corre, corre. É, pô. Tinha que ter olhado aí. Tem alguém vozão? Sim, morreu. Caralho, eles aproveitaram muito bem. Deux times agora. Rulante. Quatro times. Isso aí. Aham. Eu morri aqui, ó. Se você jogar mais pela esquerda, segue. Se eu seguir, vai à esquerda. Sem andar atimes com os caras. Eu tô luchado aqui, mano. Boa. Eu tenho dinheiro pra comprar ele. Eu vou comprar ele, tá? Tá. Seguir por isso daí, b****. Seguir, vou logar de novo. Não, eu peguei a Laldate. Não, eu peguei a Laldate. Peguei a Laldate. Acho que se você comprar e desvar pra trás, né? Pra pegar o balão, tu pega. Será que eu vou te ajudar? Matei e morri. Não, eu peguei a Laldate. Você mereceu a remobilização, soldado. Se prepara. Eu caio em Laldate? E aqui, tem cara? Eu vou olhar agora. Aham... No raio eu não vi ninguém. Eu vou cair raio e vou desmocar, vou ir. E aí, olha aqui. Tá. Nossa, eu vou desmocar. Xuxa Xão aí, vira, solta Pegou a bala, Eric, cuidado, você vai para a sua direção, olha Vem, vem, vem Vem, vou pingar de novo, pingar de novo Vem pingar de novo, é big Não dá certo ali Quem quer trazer ele? Vogue, eu estou agressivando nele Chegou? Peguei, peguei, peguei Gerobai Fazendo um loadout? Sim Eu vou pegar o Rai logo Joga no Rai, né? Tem um time aqui, olha, é meu ping Manda aí em cima O primeiro e o que é o mato dos chingas Tem que passar para cá, tem que dar RodeA de frelar É aqui mano, tá ligado? É aqui Balão, 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 balão Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Na vida, na vida, na vida Na vida Estrói, estrói, estrói Vai vir mais um Mano, eu acho que um ficou Um ficou, um ficou, um ficou, um ficou Sim, 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 sim. Tá, tá na ponte, ele tá na ponte, ele tá na ponte. Claro que ele pode querer marotar, mano. Um vigor não ali. Meu ping, meu ping, meu ping, meu ping, meu ping. Um, dois, três. Boa. Eu acho que é. A gente não pega aquela casa? É, é. Tá com isso. Tá com a minha lição última vez. Não é muito legal aqui onde eu tô. Eu não tenho boas de coração. Esse lugar aqui não passa boas de coração. Mais uma caixa de munição, acho que. Toma aqui. Tá aqui. Não tem outra ainda. Tá aqui no chão. Cadê? Mano, eu acho que esse cara é PQD. Seria bom a gente pegar esse aqui do lado, mano. É melhor. Mas eu acho que tem uma alcança no top ainda não. Pingou um atirando, velho. Aguenta aí, eu vou dronar. Tá. Tem. É, tipo, pegou pingando. Ah, tá pingando dois não. Dá licença. Não tem como subir pro top aqui não? Tá difícil. É dois. Tem um marcado. É dois, é dois, é dois. É três, é três, é três, é três. É três, é três, é três. É três. Mano, eu tava com barragem. Aham. Aham. Derrubiu, 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 derrubiu. Chegou, foi, 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 foi. Derrubou dois. Chegou? Boa, boa. Absoluto, ele tava pelo esmovil aqui. Tá, eu vou segurar. Não tô com vocês, não tô com vocês. Tá, tá, tá. Tô com o Eric, tô com o Eric. Tá, você atingiu isso comigo? Boa, nice, né. Boa, guys. Tá, ahn... Deixa eu pensar. Não, tá de boa, tem uma. Essa posição aqui que a gente tá é boa, mas ela é ruim ao mesmo tempo, viado. Essas casas são horríveis. Sim. Mano, já não quer passando. Já não quer passando pro high? Aí da frente? Então, tem cara lá, tem cara lá. Lá na pontona? É. Lá na pontona. Nossa. Aqui, ó. Remassa pro esquerdo, se não quiser mais pra eles. Eu acho direita não, mano. Direita não, acho que... Direita foi negativa. Nossa, pegarei em mim. É, eu não sei agora. Nossa, morri, morri, morri. Não tô, não tô, não tô, não tô, não tô. Não tô, não tô, não tô, não tô. Ó, aqui embaixo, passou no aberto, passou no aberto. Não, tá. Tem que ser, outro absoluto. Tem que ser lá, tem que ser lá, tem que ser lá. Finalizei, finalizei. Sim, sim, fui, 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 fui. Tá na esquerda. Tá na esquerda, tá na esquerda, tá na esquerda. Tá, calma, calma, calma. Consegue abrir a porta? Tá aqui o tambonete, tá aqui o tambonete. Tá, calma, calma. Tá, tá, ele passou pra casa? Tá, a gente volta, a gente volta e trabalha lá por cima, não? Sim, 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 sim. Deixa eles faltando. É outro time ali, é outro time ali. Só pode ter cara low, pode ter cara low, Tabacudo. Pode ser cara low. É, eu tô com vocês aqui. Não, pega o top aqui não. Top ou não? Tem cara top, eu acho. Não, 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 não. Peguei um, peguei um, peguei um. Calma, calma, calma. Matei outro, matei outro, matei outro. Preciso de vocês, preciso de vocês. Preciso de vocês. Mata rápido, a gente vai tomar TP, a gente vai tomar TP, a gente vai tomar TP. A diminuição lá e fora, tá? Peguei, 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 peguei. Tá, tá, tá. Ele tá por fora, ele tá por fora. Relaxa, respira, respira por aqui. Joga o troco. Ah, vem aí. Tá, tá aqui o troco. Ah, eu não peguei a caixa de munição. Aqui, meu ping, meu ping, meu ping, meu ping. Ata o local deles, tá lá do mar. Boa. Eu tive que mutar aqui, deram o sub, bom alto o bagulho, mano. Mano, tá pegando pela esquerda aqui. Ah, sim, 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 sim. Tô no reload, tô no reload, tô no reload. Alguém tem que agulhar a costa, alguém tem que agulhar a costa. Esse precision, cuidado, precision, cuidado, precision. Tomei dano, mano. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Deu bem, deu bem no closer. Tá bom. Aonde, lá embaixo? Não, lá embaixo. Não é de grite da pedra aí. Mano, não tem ninguém em cima de nós. Não sei, velho, não sei, não sei. Tá aqui, tá aqui, por fora. Vem pra aqui, vem pra aqui, ó. Vem pra aqui, ó. Tô com ninguém, tô com ninguém. Tem, 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 tem. Não, 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 aqui, velho. Volta, 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 volta. Aham, aham. Não precisa, não precisa. Tem cara atrás de nós, tem cara atrás de nós. Tem cara atrás de nós. Tem cara, tá puxando, 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 puxando. Tem sim. Respreia, respreia aqui, tô parado. Taquei nate, taquei nate, taquei nate. Taquei duas nate. Taquei duas nate do nosso pé. Sabe? Tá negativo aí. Sim. Tem cara top. Nossa, isso aqui tá ruim, mano. Quem tá sem mata? Não, eu tenho. Eu. Joga aqui. Mano, a gente tem que focar a escada das costas por enquanto, mano. Ainda tem 24 inimigos. Mata todos eles. Cadê ele? Não tem isso. Só foda. Tô checando. Pingou dois aqui, pingou dois aqui, ó. Exatamente em cima da gente andando. Em cima? Tá. Tá, mas a gente joga low. A gente joga low. Não precisa, não precisa. Na escada, na escada, na escada, na escada. Eu peguei. Eu peguei ele aqui. Eu peguei ele aqui. Bora, bora, bora. Aonde? Aonde? Vai, 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 vai. Eu puxei, 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 puxei. Dá um tiro, dá um tiro. Vocês pegam, vocês pegam. Boa, volta, 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 volta. Ai, eu peguei. Peguei, peguei. Boa, boa, guys. Volta, volta. Joga aqui, joga aqui. Pô, quase me abandonou ali, cara. Pô, tá agitando, cara. Que cara vai achar que a gente tinha chutado. Esquerda, esquerda comigo, esquerda comigo. Eles vão botar a cara, eles vão botar a cara, eles vão botar a cara pegar info. Botaram? Mano, pera aí, deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa. A gente joga, a gente joga aqui dentro. 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 Foi cima, foi cima, foi cima. Nade, Nade, cuidado. Cuidado pra não tomar fake. Cuidado pra não tomar fake de cima. Tô abrindo, tô abrindo embaixo, tô abrindo embaixo, tô abrindo embaixo. Dá nenhum, dá nenhum na reta, dá nenhum na reta. Não precisa puxar, não precisa puxar, não precisa puxar. Tem em cima de nós, tem em cima de nós. A gente joga aqui, a gente joga aqui, tá? Bem no corner, bem no corner a gente joga. O gás não pega, o gás não pega aqui. Eles vão puxar, eles vão puxar aqui, eles tão puxando. Eles tão puxando aqui, gás. Não, não. Tem certeza? Sim, 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 o gás não pega. É verdade, só virar o rosto. Tá, aham. Deixa eu pensar, mano. Cara, fudeu, velho. Mano, vocês tem máscara, a gente pega smoke e vai lá pro cima, tá ligado? Vai aparecer aqui? Mano, peraí. Tira, tira, tira. Eu só fui checar, Viara. My bad, my bad, my bad. Eu só fui checar e aí vim um cara, mano. Esse ping, mano. Tô esperando, tô esperando, tô esperando. Achei um top, velho. Tem um top, tem um top. Mano, cês tão big, cês tão big, cês tão big, cês tão big. Tabaca, foca com o Eric top. Tô pelo top aqui. Boa, boa. Ó, é exatamente no ping. 2v2, 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 2v2. É de vocês, rapaziada. É de vocês, é de vocês. É de vocês, é de vocês. Bora esse cara. Boa, 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 boa. Smoke engole, smoke engole não. Tão um tiro, tira, tira. Tão um tiro, tira, tira. Confia, confia, Eric. Tá. Foi, foi, foi. Tão um tiro, tira, Eric. Tão um tiro. Na vida, na vida. O que você tá fazendo pra ele? Boa. Nice. 24. Ô, viado, eu encontrei o cara mó mocoziado, mano. Sabe por que que eu fui fazer aquilo ali? Eu fui pegar a info se a nossa rotate pela esquerda tava bom, entendeu? Aí eu encontrei um cara mó mocoziado, mano. Vou voltar pro cano longo aqui. O cara mó mocoziado? O cara tá... Ô, o que eu perdi pra aquele cara no ping não tá inscrito, velho. Sério, me deu agonia, mano. Nice call, Eric, do High ali. Tchau, tchau.